Sua vida não para quando você está em casa. Sua vida, modo ON. Lavadora Storm Wash Inverter Midea. Força e cuidado na limpeza. Suas roupas sempre limpas e novas. Com limpeza profunda, que tiram manchas e limpam qualquer tecido. Motor Inverter. A combinação perfeita entre economia, estabilidade e baixos ruídos. 16 programas de lavagem que otimizam a limpeza e a sua rotina. Com painel de LED para selecionar e visualizar múltiplas opções de lavagem. Além de regulagem automática de água, usando apenas o que é necessário. Sem desperdício. Sinta-se bem em casa. Midea. 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 Obrigado.